Olá a todos, o meu nome é Lino Simões e bem vindos ao meu canal. Hoje vou precisar da vossa ajuda. Tenho aqui um problema em algumas oliveiras que vos vou mostrar. Estou a cortar a ferida que apareceu nas oliveiras e depois estou a passar com um bocado de caldo da bordalesa para desinfetar. Se tiverem uma solução, se souberem o que é, gostaria que me dissessem e que participassem no canal e que vos pusessem uma solução, algo que nos pudesse a todos saber qual é o problema e como é que habemos de atuar. O que apareceu nas oliveiras foi isto. Neste momento estou a cortar. Como podem verificar, é algo que está à volta do ramo e que vai até à seiva. Já procedi à remoção da parte saliente e agora estou aqui a passar com um bocado de caldo da bordalesa para desinfetar. Não sei se isto será a melhor solução, mas neste momento não sei qual é a melhor solução. Aguardo a vossa participação para poderem ajudar e poderem ajudar quem tiver o mesmo problema e não saiba como o puder resolver. Obrigado por terem assistido. Se souberem como é que é de resolver este problema, agradecer a vossa ajuda. Um grande abraço e até à próxima.